Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu te dou a metade dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abraão com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Jesus é Deus e Deus é o Deus dos impossíveis das coisas que ninguém pode imaginar um publicano rejeitado devia ter o rosto endurecido até pelas cusparadas que os fariseus faziam quando passavam publicano uma pessoa ridicularizada uma pessoa rejeitada este homem do qual ninguém podia imaginar nada de bom o fato de ser publicano trabalhar para os romanos já supunha que ele fosse desonesto mesmo que eventualmente um cobrador de impostos tivesse atitudes de honestidade de retidão mas só o fato de ser um cobrador de impostos a fama já era péssima e Jesus está em Jericó lugar de gente que não presta Jesus vai se hospedar na casa de um publicano de um pecador público tanto que as pessoas se assustam com isso e quando ele entra na casa daquele homem é a casa de um pecador a casa de um pecador e no entanto Jesus comenta hoje a salvação entrou nesta casa certamente existem muitas situações diante das quais nós pensamos é impossível não sabemos como resolver não tem solução aquela pessoa entre aspas está perdida e Deus quer que nós mantenhamos a esperança na salvação na graça que quer chegar a todos o dia de hoje seja dia de confiança de esperança para irmos ao encontro daquelas pessoas que segundo o nosso modo de entender posso estar mais afastadas é palavra de vida eterna a a a a a a a C Legenda Adriana Zanotto